Opa, falei. Esses dias o Twitter se encheu de discussão sobre esse assunto, e aqui no YouTube também. E isso tudo aconteceu depois que vazou aquela conversa do PC Siqueira e todo mundo já caiu matando pra cima do cara. Até porque o assunto, ele é algo bizarro, cara. Na conversa mostrava ele se vanglorizando e achando engraçado ter recebido uma foto íntima de uma garotinha de 6 anos de idade. E o que eu acho bizarro é que na conversa ele chama o cara do nada pra mostrar esse negócio e... Sem motivo nenhum. Ele só chamou pra contar essa parada e... Enfim, muita gente compartilhou essa conversa condenando ele. E eu até entendo por que com esse assunto não se brinca, mas aí vem aquela questão... Será que isso é verdade? Será que isso é fake? Eu também tinha essa dúvida. Até aquele momento ele não tinha se pronunciado. Só que depois a galera começou a reparar em algumas coisas daquele vídeo da conversa, como por exemplo... Demorou 1 minuto e meio pra passar de 23,5 pra 23,6. E obviamente só deixaram o vídeo mais lento pra poder ficar mais fácil de ler, mas vão fingir que a gente acredita nisso. Então finalmente o PC Siqueira viu uma oportunidade de falar sobre aquele assunto e se defender, né? Então ele colocou no Instagram que aquilo era tudo fake, junto a um textão formal que ele fez, que eu não vou ler... Porque como eu disse, tem tanta palavra rebuscada ali no meio que nem parece que foi ele mesmo que escreveu. Aquilo foi mais um controle de danos do que uma explicação. Foi feito pra impedir com que a situação piore. Então agora, de um lado tinha uma conversa vazada muito duvidosa. E do outro tinha ele dizendo que era tudo mentira, que foi armado. Nesse momento, todas essas coisas tendiam pra eu acreditar mais na palavra dele. Até porque é muito fácil forjar uma conversa falsa, mas então surgiram alguns áudios, supostamente, também do PC Siqueira. Que, mano, se tratando de conversa de texto, é muito fácil você se passar por uma outra pessoa. Só que por áudio, aí as coisas ficam um pouquinho mais difíceis. Imitar perfeitamente a voz de uma outra pessoa é complicado. Usar deepfake na voz também não é algo tão desenvolvido assim, principalmente no Brasil. E cara, naqueles áudios estavam sendo usados vícios de linguagem e a forma com que ele se expressa, colocando as palavras em inglês no meio da conversa. Enfim, os áudios foram esses daqui. Cara, na verdade, eu não preciso de ajuda. Eu preciso, provavelmente... É... Eu não preciso. Eu não preciso de nada. Eu preciso, provavelmente, morrer. Porque esse estilo não sai nunca mais, além de uma pessoa, eu acho. Ainda mais que a galera da internet já não é muito junto, já chegada a mim. Então, isso daí nunca, 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 nunca mais vai parar de se usar contra mim. Eu vou perder todos os contratos, vou perder o dinheiro. Então, eu acho que nas próximas duas semanas, aí, saiu na Rafa, o El. Eu tô sozinho, tem um amigo meu vindo aqui. Eu não sei se eu começo a minha overdose agora ou amanhã. Mas é isso, cara. É isso, tipo assim... Mano, é muito pesado. Antes de ontem, eu fui a construção de racismo, né? Agora, eu vou ser o pedófilo. Porque... É meio que eu devo ter, né? Um traço disso. Porque eu olhei uma menina e no meio da situação do sexo virtual, aquilo lá, me foi lá e me deixou... Me deixou... Me deixou... Bem, agora com esses áudios que também poderiam ser falsos, a gente volta naquela situação de dúvida. Será que isso realmente aconteceu? Ou é outro vídeo querendo incriminar ele? A gente não pode esquecer que uma acusação como essa é algo muito sério. Aquele caso do Mark Zero, o cara foi lá e admitiu e pronto. Então, não restava dúvida. No entanto, agora no caso do PC Siqueira, enquanto todos os indícios apontam pra um lado, dizendo que realmente ele tem esses pensamentos em relação às crianças, e do outro, tem ele publicamente dizendo que não. Que é tudo mentira, que estão tentando incriminar ele de alguma forma. Só que no caso, esses não são os únicos indícios. A gente não pode considerar como prova, porque nada que foi mostrado aqui é algo concreto. Não tem como provar que realmente foi o próprio PC Siqueira que fez aqueles áudios e etc. Mas, tem outras coisas que tendem a fazer a gente acreditar que toda essa história da garotinha realmente aconteceu. Por exemplo, esse trecho tirado de um vídeo excluído do canal Ilha dos Barbados, que pra quem não sabe, é um canal do PC Siqueira junto ao Rafinha Baixos e o Cauê Moura. Qual é que é a sua busca no Xvideos? Não vou falar, não vou falar. Ah, fala, mano. Cara, as coisas que eu procuro não tem no Xvideos. Cara, as coisas que eu procuro não tem no Xvideos. Cara, as coisas que eu procuro não tem no Xvideos. Bem, então, por motivos óbvios, uma das poucas coisas que são proibidas lá naquele site, são vídeos de menores de idade. Aí o cara vai e me manda uma dessa, que as coisas que ele procura não tem por lá. Com isso fica meio complicado de ignorar todas as acusações, mas continua não sendo uma prova que ele realmente fez o que estão dizendo. Só que, olha, mesmo não sendo nada confirmado, quando eu vi isso daqui, na minha opinião, as coisas começaram a ter um fundo de verdade, porque nesse caso não tem como dizer que não foi ele que disse, é um vídeo do canal oficial deles. E tem um outro detalhe que faz com que aquela postagem que o PC Siqueira fez no Instagram, bem, faz com que ela não faça muito sentido, é que aquele canal que eu mencionei chamado Ilha dos Barbados, no qual ele participava, então, esse canal ele foi suspenso, eles privaram todos os vídeos e parece que vai ficar um tempinho assim. O que não faz muito sentido, até porque o próprio PC Siqueira já disse que isso tudo é fake, então, por que fazer algo tão radical assim, não é mesmo? E é nesse momento que nós chegamos na postagem do Cauê Moura que ela muda bastante as coisas. Enfim, ele diz o seguinte, Tá bom, mas isso quer dizer o quê? Que ele agora sabe o que aconteceu de verdade? É né, vamos lá. Que todos os envolvidos sejam submetidos à lei e que essa criança seja salva com urgência? No momento, eu e o Rafinha não vemos sentido em seguir com as atividades do Ilha dos Barbados. Estamos perplexos e decepcionados. É, então, essas duas partes daqui me chamaram bastante atenção. Que essa criança seja salva com urgência e... Eu e o Rafinha estamos perplexos e decepcionados. Olha, eu não sei vocês, mas pra alguém falar uma coisa dessa, sendo próxima pessoa acusada, é porque ela já sabe da história toda. Como é que alguém pode ficar decepcionado com uma outra pessoa que teve uma conversa fake vazada? Como é que você fica decepcionado com um amigo seu que tá passando por uma injustiça e tá sendo acusado sem provas concretas? Como é que isso pode acontecer? Me fala. Não faz sentido nenhum. Olha, é óbvio que eu não posso afirmar nada, mas nesse momento, pra mim pelo menos, a postagem que foi feita pelo Cauê Moura, ela me convence que aquilo tudo não foi apenas uma historinha inventada. Não é possível que alguém cortaria os laços de amizade, pararia um canal inteiro e ainda escreveria uma nota dizendo que tá decepcionado e que a criança precisa ser salva, sendo que até agora nada foi comprovado. É, então. Essa história ainda não se desenrolou, mas tem bastante coisa que dá a entender que talvez não seja fake. Olha, se tratando daquela conversa, se for real, não apenas o PC Siqueiro, mas também a mãe daquela criança, eles estão bastante errados nessa situação. E aquele outro cara que recebia as mensagens na conversa, não tem como saber se foi ele que vazou as coisas, então é difícil comentar alguma coisa sobre ele, mas eu só acho que isso não é um assunto pra ficar de risadinha, né? E bem, eu não sei como as coisas vão continuar daqui pra frente, quais vão ser as consequências, e eu quero muito acreditar que realmente é tudo mentira. Até porque, sendo sincero, eu conheço muito pouco do PC Siqueira e nunca desejei mal nenhum pra ele. Só que como as coisas estão encaminhando, fica cada vez mais difícil de que tudo isso seja apenas uma grande injustiça que aconteceu. Se fosse eu no lugar dele com uma história que inventaram sobre mim, a primeira coisa que eu faria seria desmentir em vídeo. Não ficar fazendo postzinho com o puta texto que a maioria das pessoas tem preguiça de ler. Se nada aconteceu, não tem essa de eu tô muito abalado pra falar em vídeo. Eu imagino que nessa situação, a pessoa ficaria abalada se toda essa história fosse real e se não houvesse o que fazer. Mas se realmente tudo isso foi inventado, que é uma mentira que tomou proporções absurdas, a última coisa que alguém na posição que ele tá agora iria fazer era se esconder. Até porque, se essa história da garotinha nunca aconteceu, por que tanta preocupação? E é claro, né? Não só dele, mas das pessoas próximas. Vamos lá, PC Siqueira. Isso já se tornou algo muito maior do que apenas uma postagem supostamente fake. Se você não fizer nada agora... Daqui a pouco vai ser tarde demais. E eu espero não acordar e me deparar com notícia dessas. Mas bem, meu canal é de opinião e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Muito obrigado por me ouvir até aqui e abraço. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto